Trabalhadores do Calpe da Cidade Alonar Trabalhadores do Calpe da Cidade Alonar Trabalhadores do Calpe da Cidade Alonar lucram com a venda e comercialização de energia. Então, para isso, esse seminário, para trazer pessoas que fazem parte de grupos do governo, pessoas que fazem parte de empresas distribuidoras, geradoras, transmissão de energia, para falar sobre esse modelo que não é um modelo popular. Mais do que recebermos dos nossos pais, nós tomamos emprestado dos nossos filhos. Portanto, é preciso estruturar a nação para isso. Isso não é possível se for sobre controle estrangeiro. Então, nós vivemos, de um lado, a contradição do petróleo com a ampliação da exploração sobre o nosso pré-sal. Segundo, a ampliação da utilização do carvão mineral aqui no Brasil para a geração de energia elétrica. E, de outro lado, se abre uma porta de oportunidade e de possibilidades, que são as energias limpas, energias renováveis. Em um país privatizado como a Argentina, a energia se vende no mercado interno a preço internacional. E, então, nós terminamos pagando tarifas que, aparentemente, são baratas porque estão subsidiadas por o Estado. Mas o presupuesto nacional argentino gasta milhares de milhões de dólares anuales, subsidiando tasas de ganancias a preço internacional para as empresas multinacionais. Para a economia argentina, falar de 16 mil milhões de dólares anuales, para a energia de consumo interno, é uma loucura. Mas, isso está pagando. 16 mil milhões de dólares anuales. Anualmente. É um estágio de acumulação primitiva, para lembrar o velho marco. Ou seja, é assim, é tomada. Porque no campo da indústria interrelétrica tem muita coisa que é tomada. As populações, por exemplo, das regiões onde tem usinas, chegam lá e tomam. É tomada. Então, vejam bem assim, não contam isso para a gente. A nós nos estimulam a consumir. O consumo precisa de um incremento do trabalho para poder ter disponibilidade econômica, mientras existe a relação de dependência. De verdade, nos gusta consumir ou nos gusta outra coisa. Não está faltando uma mudança estratégica dos movimentos de na esquerda, com uma equinada ideológica. Abandonamos a ecologia do pensado para o ecratismo. Eu quero algo que é evidente na operação e que engaje o povo com a luta. Números, reformas, regras, complexas, não é isso que nós queremos. Teríamos que rever todo um sistema. Não só o modelo de energia, mas sim uma forma de consumo, de como a sociedade está voltada. Hoje consumimos muitas coisas que não precisamos. E esses produtos que consumimos são gerados por empresas que precisam de energia para produzir esses produtos. Então, se não consumimos, não precisamos. E se não precisamos, não precisamos de tanta energia para gerar produtos. Mas também a energia está focada muito na exploração de minérios, de matéria-prima para a produção de produtos finais que vão para consumo no mundo inteiro. Este ano teremos o primeiro leilão para comercializar energia elétrica a partir do sol. Sol é de graça, vente é de graça, com menos impacto do que a própria água, que os próprios rios que têm muito impacto, muitas vezes social e ambiental. Nós, no movimento dos atingidos por barragens, integramos a plataforma operária camponesa de energia porque avaliamos a necessidade da unificação da pauta e da luta desses setores. Não temos no Brasil uma lei que garanta atingidos por barragens. Então, muita construção de barragens prejudica a famílias que são agricultores familiar, que moram às margens dos rios. Por isso, Garabi, São Pedro e Roncador, que são as três hidrelétricas na divisa com a Argentina, não podem sair de um lado energia se significar sofrimento do próprio povo. O tema é a imposição autoritária dos projetos. Sejam estes energéticos ou de qualquer outra natureza. E uma das questões que temos que defender os trabalhadores é o fato da participação popular e da consulta popular e o exercício da democracia direita. Não vai ser a primeira vez que, em algum lugar do mundo, na Argentina ou em qualquer outro lugar do mundo, um empreendimento estatal não pode ser feito porque a gente não está de acordo. Os atingidos têm seus direitos. Os trabalhadores não podem permanecer explorados. Ora, agora, se não temos agora, nesse momento, e não vamos ser idealistas, se não temos nesse momento articulação entre os trabalhadores, capacidade política para valer isso, então, esse é o nosso problema. Nós temos que convocar cada vez mais trabalhadores para ter assumido a nossa pauta para a gente ganhar força política. Por isso que o povo, legitimamente, tem que se organizar, se mobilizar e lutar pelos seus direitos. E se lutar pelos seus direitos é não uma barragem, que seja também não uma barragem. Por isso que nós, trabalhadores de energia, estamos profundamente ligados ao respeito à nação brasileira, ao respeito aos voos atingidos pelos projetos energéticos. Não podemos ter vacino nisso. Sem futuro para o país, não há destino para a sua gente e não há destino para os trabalhadores de energia. Muito obrigado, companheiros de energia. Obrigado. A energia é quem controla o capital, o povo trabalha, quem busca no vão. Mas nós vamos ver, nós vamos ver, o povo organizado vencer, vencer, vencer. Vamos sim! Trabalhadores...